Olá a todos, é uma satisfação estar aqui apresentando um pouco dos avanços do Observatório da Indústria de Santa Catarina e do que se pode fazer a partir dos dados aqui disponibilizados. O que eu queria chamar a atenção inicialmente é que o Observatório é um espaço de análise econômica. O Observatório conta com recursos humanos capazes de fazer análises muito mais sofisticadas e específicas. O que eu vou fazer aqui então é mostrar um pouquinho de como os dados que a gente tem disponibilizados já no nosso site nos ajudam a entender um pouco do que está acontecendo na economia e portanto ter perspectivas do que pode vir a acontecer. Bom, nós estamos na metade de fevereiro de 2021 e a maior ameaça que a gente tem hoje é sem dúvidas as consequências da disseminação do vírus, do coronavírus, do Covid-2. Bom, a gente tem uma pandemia que está demorando a arrefecer, uma segunda onda bastante complicada que gera uma nova incerteza sobre uma possível variante que ainda torne ainda mais difícil a recuperação advinda de um processo de vacinação. Além disso, a vacinação mesmo tem andado relativamente devagar na maioria dos países, o que pode tornar difícil uma recuperação. Essa economia também foi modificada ou se encontra num patamar relativamente baixo em algumas atividades, enquanto outras se recuperam rapidamente. Diante desse contexto, como é que a gente poderia analisar ou pensar um porvir a partir dos dados que são disponibilizados aqui pelo Observatório da Indústria? Ainda que toda essa complexidade da conjuntura torne difícil a análise e essa complexidade está de alguma maneira mostrada nos indicadores disponibilizados aqui no dashboard do Observatório, alguns dados específicos nos ajudam a pensar e traçar perspectivas econômicas. Então, notemos, por exemplo, o dado de utilização da capacidade instalada. Vejam ali que a capacidade instalada na indústria foi aumentando progressivamente durante o ano de 2020 e no final de 2020, em janeiro de 2021, ela já estava bem superior ao início da pandemia. Isso significa que nós estamos num ponto em que é esperado que a atividade industrial inicie um processo de expansão da capacidade produtiva ou modernização da capacidade produtiva. Então, a gente vai assistir a uma grande demanda da indústria para a indústria, ou seja, uma demanda da indústria por bens de capital ou máquinas e equipamentos capazes de modernizar o processo industrial no Brasil. Notemos que outros dois dados nos ajudam ou corroboram essa perspectiva de expansão dos investimentos na indústria. O primeiro deles é propriamente da intenção de investir na indústria. Ele seguiu crescendo acompanhando a evolução da produção depois de abril de 2020, depois da superqueda de abril de 2020, e hoje se encontra num patamar bem superior ao pré-pandemia. Mais do que isso, é o patamar mais alto desde que essa série começou a ser estudada. Acompanha também esse indicador, o índice de confiança industrial, que também está em níveis bastante altos e nos permite, portanto, chegar a uma perspectiva de que os investimentos da indústria devem continuar a acontecer. Talvez mais relevante do que isso para a economia de Santa Catarina, seja que a perspectiva de investimentos, o índice de confiança e também o nível de utilização de capacidade instalada, eles estão mais altos, estão com indicadores mais altos em Santa Catarina do que na média do Brasil. Isso dá uma perspectiva de que o setor de bens de capital, que em grande medida está concentrado na região nordeste do Estado e que representa quase 15% de todo o emprego de máquinas e equipamentos, do setor de máquinas e equipamentos no Brasil, deva continuar crescendo. Então, essa parte da economia deve continuar expandindo capacidade produtiva para o próximo período. Bom, essa então é uma análise de muito curto prazo, que a gente faz um exemplo de análise que pode ser feita e que pode ajudar a balizar decisões de investimento ou decisões de produção dos empresários. Para mais informações, por favor, consultem o site do Observatório.